Eu louvo a Deus, quem não louvou Eu louvo a Deus de nascença com amor Eu louvo a Deus, quem não louvou Eu louvo a Deus, Pai Oxalá, emorio Emorio, 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 emorio Quando nessa casa de branca entrei, meu Pai Oxalá foi o primeiro que louvei Meu Pai Oxalá, emorio, emorio, emorio Eu louvo a Deus, quem não louvou Eu louvo a Deus de nascença com amor Eu louvo a Deus, quem não louvou Eu louvo a Deus, Pai Oxalá, emorio Emorio, 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 emorio Quando nessa casa de branca entrei, meu Pai Oxalá foi o primeiro que louvei Meu Pai Oxalá, emorio, 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 emorio Emorio, 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 emorio Eu louvo, eu louvo, eu louvo E aí